Alô Bruno Sábio, passeio estourado Eu já entendi o seu recado Mas uma vez eu fui usado Da sua parte nunca teve amor Melhor cortar o mal pela raiz Antes que deixe alguma cicatriz Eu só lamento a gente acabou Vai doer, vai Vai passar, vai Eu não queria mais, vou te deixar pra trás Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando teu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Mas também pra namorar E até lá Pode me bloquear Alô Bruno Sábio, passeio estourado Eu já entendi o seu recado Mais uma vez eu fui usado Da sua parte nunca teve amor Melhor cortar o mal pela raiz Antes que deixe alguma cicatriz Eu só lamento a gente acabou Eu só lamento a gente acabou Vai doer, vai Vai passar, vai Eu não queria mais, vou te deixar pra trás Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Mas também pra namorar E até lá Pode me bloquear Eu não te vi só pra ir pro motel Eu não te vi só pra ir pro motel Eu não te vi só pra ir pro motel Eu não te vi só pra ir pro motel Eu não te vi só pra ir pro motel Eu não te vi só pra ir pro motel